O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porto da Folha passou a dispor do seu fundo rural para atender a milhares de velhinhos que se deslocavam deste município para Canindé, para Glória e para outras cidades aqui do Estado. Porto da Folha teve a defesa intransigente no setor esportivo da equipe do Guarani, que foi garrafada pela Federação Sergipana de Futebol e nós lutamos no Rio de Janeiro para que essa equipe pudesse representar o nome do seu município. Porto da Folha pode se sentir satisfeita porque procurei na Constituição Brasileira, quando deputado constituinte, votar pelos direitos sociais dos trabalhadores, votar por aqueles que não tinham representação, com compromisso acima de tudo, com o povo pobre, humilde, sofredor da nossa zona. E hoje, quando nos encontramos em uma campanha de sordimento das lideranças políticas do nosso Estado, estamos retornando com João Vizinho para o governo do Estado porque somente ele poderá dar o caminho que nós paramos por algum tempo. E o sertão está ansioso, exigindo o retorno de João Vizinho. Ele é o mesmo que da vez anterior. No governo do Estado, se lembrou que o sertão existia. Seis as grandes cisternas, seis as barragens, seis as estradas, seis a eletrificação rural, seis também postos médicos e o Estado, de um determinado tempo para cá, e principalmente Porto da Folha, que está com o seu hospital quase sem funcionar. Porto da Folha não pode ficar sem uma escola de segundo grau. A necessidade tem que ser resolvida e eu tenho certeza que doutor João Vizinho não vai trair os compromissos que ele sempre teve com o sertanejo. Este mesmo sertanejo que nunca se vendeu e que, apesar hoje do que está se vendo no Estado, uma porção de aventureiros que estão invadindo o Estado, inclusive Porto da Folha, querendo vender e comprar as consciências do sertanejo. Tenho absoluta consciência que Porto da Folha saberá dar resposta. Porto da Folha não é ninguém de governador, porque governador nós já temos escolhido por unanimidade no Estado. Não há dúvida que não vamos ter segundo turno. O governador do Estado será João Vizinho. E ao doutor João fala a nossa solicitação. Doutor João Alves, Porto da Folha nunca me falhou. Porto da Folha o senhor conseguiu, na hora mais difícil, a eleição da dona Marlene Feitosa para segurar esse cabedal que o senhor tem, essa riqueza que o senhor tem, que é a confiança que o sertanejo deposita na sua ação do governo do Estado. E o que é que nós precisamos? Que quando o senhor assumiu o governo, se lembre dos seus verdadeiros amigos, daqueles que sempre estiveram com o senhor em todas as lutas. Não é essa a nossa primeira luta, essa até que é mais fácil, mas nós vamos juntos ganhar esta eleição do primeiro turno. Nós vamos juntos criar uma bancada que tenha compromisso, cada um com a sua área, cada um com o seu município. E nós vamos mandar de volta aqueles que estão invadindo o Estado de Sergipe, roubando a consciência, pensando que o sertanejo se vende. Já passamos por muitas situações dessas, já vimos diversas vezes e em diversas campanhas, quando o senhor fez parte de pessoas que queriam comprar as consciências do povo, não encontraram amparo na mentalidade do sertanejo. Este sempre valeu muito mais a sua palavra do que um cheque assinado por diversas pessoas que têm diploma. O sertanejo é um homicério, o sertanejo não exige nada, ele quer apenas ter o mínimo de condição para a sobrevivência. Lamento profundamente ter que denunciar publicamente a água que falta, num cruzeiro do Matuto, que está sendo comprado um caminhão-pipa d'água por 4 mil cruzeiros, para que o povo possa beber água. Até quando nós vamos ter essa situação? O senhor foi ministro do interior, todos os caminhos que devem percorrer, tem um projeto que todos conhecem, e que precisa ser apoiado, para que o sertanejo nunca mais tenha sentido essa calamidade que está acontecendo hoje. Imposto redondo, e especificamente em Santa Rosa do Armírio, onde estivemos na semana passada, falta água para beber. E o que nós queremos, doutor João de Filho, nós não queremos dinheiro para que a população gote, a população confia no seu trabalho, a população confia na sua equipe de trabalho, que será montada, voltada especificamente para essa região, sofrida, como todo mundo conhece, passando até miséria, é só procurar os povoados dessa área, com sucesso, ali no município de Porto Redondo, aqui mesmo, na Lagoa da Volta, na Lagoa do Rio, diversos povoados desse município, estão todos faltando água, água de beber, não é água para outra coisa não, para beber, os caminhões pipa estão escassos, e ainda há casos em que determinadas pessoas, não estão atendendo a toda a população, por questão apenas de um votar de um lado, e outro votar de outro. São coisas que precisam ser denunciadas publicamente, para que haja o compromisso do governador João de Filho, para solucionar esse problema, que ele sempre procurou ajudar. Doutor João, paramos três anos desse aspecto, as barragens não apareceram mais, a irrigação desapareceu, a eletrificação rural, que falta em diversos povoados, de Força da Folha, precisa ter um incentivo, precisa ter uma ajuda, a professora, a prefeita Marlene Feitosa, não tem condição, o recurso da prefeitura, que cola a energia, entre todos os povoados, mas que o senhor, no governo do estado, se lembrar da lealdade, desse certo alheio, se lembrar da correção, de Antônio do Pajamu, da correção, de Marlene Feitosa, eu tenho certeza, que o senhor voltará às suas vistas, para resolver, nesse sertão tão sofrido, os problemas que tanto anunciam. Pois bem, meus amigos, estes são basicamente, os problemas que nós conhecemos, um pouco de eletrificação rural, a melhoria das estradas, a implantação de alguns postos de saúde, a colocação em funcionamento regular, e um hospital para atender essa área, um campo de futebol, que não tem para a equipe do Guarani, enfim, problemas simples, que podem ser resolvidos, mas que nós temos que apelar, e muitas vezes, dizem, o deputado Zé Guelaj, é muito cobrador, mas essa é a função do deputado, o deputado, não é só para dizer, doutor João, o senhor vai ser o maior governador, eu sei, e tenho confiança, e sei em Deus, que o senhor irá cumprir, nesse segundo mandato, com tudo aquilo, com todas as promessas, que o senhor não pode fazer no primeiro, mas é necessário, e o senhor é de compreender, que as pessoas que são suas amigas, as pessoas que torcem pelo seu sucesso, não são aqueles que vão ficar lhe ladhando no palácio, mas são os que me dizem, diretamente, as angústias da população, um deputado não é eleito, simplesmente para estar frequentando o palácio, o deputado é eleito, é para levar os problemas, para mostrar as dificuldades do município, e é por essa razão, que eu tenho consciência, de que durante três anos e meio, como parlamentar, tanto no Congresso Nacional, como junto aos órgãos que pude participar, criei, não só as emendas para Porto da Folha, e uma delas se relaciona com a questão do ensino, emenda para criar o segundo grau, que foi aprovada pelo senador João Calmon, e que consta do orçamento, e que depende agora apenas da vontade política do governador e do presidente da república, porque o município já reclama há muito tempo. Pois bem, meus amigos, eu quero, antes de encerrar estas palavras, agradecer a delegação de aqui da BAM, que veio da família dos Aliseiras, para prestar solidariedade, não só ao nosso comício, mas também a esta brilhante festa, que é a vaquejada de Porto da Folha. E, por fim, ao concluir essas palavras, posso dizer, Porto da Folha, confio no sertanejo, e espero contar com todos, para nós termos novamente, uma boa expressão do Congresso Nacional, e que para Porto da Folha, quando precisar falar, em qualquer lugar, é um legítimo representante, autêntico, que encarna o sertanejo dessa área. Conto com todos vocês, para obtermos uma expressiva vitória, no dia 3 de outubro. Meu número é 25 de 22. Gravem e anotem, vocês não precisam de chapa, de meia dúzia de pessoas, que estão tentando tocar os números dos candidatos. Anotem o número, leve dentro do sapato, dentro da bolsa, e não recebam chapas, só quem está entregando as chapas verdadeiras, são os vereadores que estão assinados, com a prefeita Marlene, com o Pajéu, são esses vereadores que estão trabalhando na nossa campanha, são essas pessoas identificadas, com a prefeita, porque tem muita gente aqui, vendendo a consciência do sertanejo, tem muita gente aí, botando o dinheiro no bolso, e o sertanejo não vai ver, e depois vai dizer que está atendendo a outros compromissos. Não há compromisso a não ser a defesa intransigente dos direitos do trabalhador, dos direitos do sertanejo. Porto da Folha, confio em todos vocês, vamos dar maioria absoluta, a jovem filho, para que não haja segundo turno, e o 25 de 22 vai ser o número mais votado em Porto da Folha. E no final do domício... A água do campo para a cena da noite, eu não sou a chance, eu já sei que vou escolher, a voz do mundo segundo lugar. Eu sei, professor, que o senhor fez o povo com a cheia, é isso que não adianta conversar, 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 eu aloei, 25 e 22 na cabeça, dia 3 de outubro, dia 3 de outubro,